Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley que estão curtindo o nosso audiobook de segunda a sexta-feira às oito da noite. Elvis e Cat Cat nos contam muitas histórias. A história de hoje é simplesmente impagável. Elvis foi um fã do filme Superfly e em determinada época da sua vida ele até adotou as vestimentas do filme. Na série da Netflix Agente Elvis, que muita gente não gostou, porém a série é recheada de referências à vida de Elvis, à personalidade de Elvis e aos anos 70. A história que você vai ouvir hoje parece ser retirada da série, de tão louca e improvável que parece ser. Imagine Elvis vestido dessa forma, caminhando sozinho pelas ruas de Memphis, portando uma submetralhadora carregada. Vamos ver direito como isso aconteceu. Elvis e Cat Quando partíamos para o Manfian, podíamos estar em dez ou quinze pessoas, todos sentávamos na fileira central do cinema. Uma noite, ou, melhor dizendo, madrugada, por volta das quatro e trinta, depois que a sessão terminou, os guarda-costas disseram Ei Cat, saia pela porta da frente para dispensar a multidão, porque eles vão pensar que Elvis está saindo pela porta da frente também. Elvis, você saia por aquela porta lateral à direita. O plano era que todos os outros saíssem pela porta lateral esquerda do cinema. De qualquer forma, achei que tinha alguns minutos antes que eles se reunissem na outra porta. Então, fui à toalete. Quando voltei, pouco tempo depois, todos tinham ido embora. O cinema estava escuro como breu e eu fiquei trancada. Entrei em pânico e achei que estava presa dentro daquele prédio velho e úmido. Sabendo que, a esta hora, naquela parte da cidade, assaltantes e estupradores espreitavam nos becos ao lado do cinema. Furiosamente, comecei a berrar, esmurrar e bater. Depois do que pareceu muito tempo, o homem que trancou as portas me ouviu. Ele estava lá fora, pronto para ir para casa. E me deixou sair. Tive sorte, porque em alguns segundos ele teria ido embora. A essa altura, todo o transporte havia desaparecido. Eu não tinha comigo o número de telefone de Graceland e não conseguia lembrar, porque eles estavam sempre mudando o número a fim de dificultar os trotes. Achei melhor esperar até que todos os carros voltassem para Graceland e percebessem que eu não estava em nenhum deles. O funcionário do cinema teve a gentileza de esperar comigo. A parte mais engraçada da história foi que, ao mesmo tempo em que eu aguardava no cinema às 4h30 da manhã, Elvis estava caminhando para Graceland. Parece que, no meio da confusão, também esqueceram dele. Aparentemente, cada pessoa que estava incumbida de pegar a mim ou Elvis pensou que alguém já tivesse feito isso. Não sei exatamente como isso aconteceu, mas quando todos chegaram em Graceland, se perguntaram. Onde eles estão? Deve ter sido um espetáculo. Ver Elvis caminhando pelas ruas de Memphis, no meio da madrugada, vestido com seu chocante traje Superfly, que consistia em um daqueles casacos longos que vão até os tornozelos, como um sobretudo com capa. Ele usava joias e correntes penduradas na frente, em um daqueles chapéus Superfly, aqueles de abas gigantescas que parecem com os personagens dos quadrinhos Spy vs Spy. E ainda, Elvis carregava uma submetralhadora carregada que trouxera para o cinema. Ele estava confortável. Ele era o Superfly. Finalmente, eles voltaram para nos buscar e voltamos para Graceland quase ao mesmo tempo em dois carros diferentes. O grupo estava parado, rindo tanto que alguns deles caíram, demasiados fracos demais, de tanto rir para se levantarem. A essa altura, Elvis também estava rindo, dizendo entre risadas, Puta que pariu! Eu tenho a melhor segurança do mundo, melhor que a do presidente dos Estados Unidos, e aqui estou eu, abandonado, deixado para vagar sozinho por essas ruas desertas às quatro e meia da manhã. Final da parte 3 do capítulo 10. Gostaria de agradecer aos amigos patrocinadores deste canal, que nos ajudam a manter vídeos diários sobre Elvis Presley. O meu grande amigo, Mário Sérgio da Silva, Rita da Silva Gabardo, e Sandra da Costa da Silva. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos, também a todos que assistem aos vídeos e que compartilham as histórias de Elvis Presley. Por mais, um ótimo final de semana a todos, e eu volto na segunda-feira, dando continuidade à história de Elvis e Cat. Elvis para sempre. Tchau. Tchau.